Olha o que Deus manda te dizer em Provérbios capítulo 3 Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz não te desamparem a benignidade e a fidelidade ataias ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não sejas sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta-te do mal será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares que o Espírito Santo te guarde e te ilumine que o Espírito Santo te guarde e teus abençoe que o Espírito Santo te guarde e teus abençoe